Missionário Palavra que restaura e dá vida Os campos brancos já estão As almas da correia É o amor e o perdão Foi através de Jesus Cristo Demonstrado lá na cruz Missionário, vamos buscar Os que estão vagando no mundo perdido Vivendo sem direção Vamos levá-los a Jesus Cristo Através da nossa unção Vamos dizer para eles Que só Jesus Cristo é a solução Missionário Às vezes na jornada recebemos pedrada Mas o índio é de Jesus Cristo Arde em nosso peito Não podemos parar Vamos buscar as almas Levá-los a Cristo Que nos enviou Vai de nós Vai de nós se retroceder Vamos levá-los a Jesus Cristo Através da nossa unção Vamos dizer para eles Vamos dizer para eles Amém 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 Amém